Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Já é o Nari dessa vez pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Deixa o like, se inscreve no canal Que a gente tá chegando em 2 milhões e 600 mil inscritos Vambora, porque a gente tá aqui pra fazer a maior xixinha Que é do carro foguete versus RPG, moleque E só pra falar galera, aí vai ter quantos inscritos do dia 20 no Ibirapuera Aí em São Paulo, é nóis que voa bichão É isso aí moleque É verdade O Elidio não curtiu esse comentário O Elidio chorou Oxi, meu boneco sozinho Tem coisas, a gente já conversou disso Ah, fala sério mano Tem coisas Galera, vambora A gente começou aqui No carrineio já O cara caiu aí mano Como que eu matei o cara? Morri Ai caramba Matei muito Ai caramba Falei cara Eu explodi o cara E o carro dele explodido vai em cima de mim Vem você? Vem Ai, nossa linda Vixe, segura esse tiro Esse aqui eu demorei pra cacete Culacho Eita pega, sortaram bonito ali também Cuidado aí que dos quatro lados tem rampa É verdade, é verdade Tem um cara inclusive Tem um cara vindo ali do lado Ali do Zé Nas suas costas Aí mesmo Pô galera, tem sniper O Zé está atirando no chão O cara fugiu O cara fugiu Salafrária Pode vir Pode vir Meu irmão Ó, ela está vindo ali Ih, já acertaram ele Não acertaram não Eles caem é só um tiro né É Caga Ué, ele soltou o turbo Puxa Ó, tem um ali nas costas Pegou Ai Nossa Caio em cima, caio em cima Nossa, não foi meu kill Ui Os caras mal voam alto Sim Acabou, estou lá Mano É só dois Caraca que o RPG é vantagem? É né Só matar Ah, a gente está ganhando Quando tiver ganho é vantagem Caralho Desviei O maluco veio é milhão Mano, entrou na portinha Morreu Caraca Pô, vocês estão muito nervosos galera Nossa Eu morri Ó, ó Eu falei Não entregou o bagulho Vocês vão perder a rodada Ficou olhando Será? Certeza Vem ser Nossa, dá bem que ficou alguém lá Todo mundo se matou Meu Deus Que cagada Galera Vambora aqui Com a mesma rodadinha Rodada 2 Ai, ai Só vamos Ai, ai Só vamos Tudo cromadinho Nesse lado Ai, ai Deu gostar Como é que é a musiquinha mesmo? Diogo Eu não Meninos Meninos Não esquece mais né Nunca mais Se eu esquecer Eu vou no vídeo do Augusto E eu lembro É Ai Ficou registrado né Diogo Sim Ai, ai, ai Nossa Sai 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 Beleza Moleque É Tá na captura da maldade Mano Buf Você é porra Mano Vambora 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 Droga Droga Qual é esse Mano Ai Falei Não Não Vou matar Airo do Diogo O Diogo Tá no time né Não Tô no time De você Ah tá O Eduardo Meu Deus Quase Nossa Meu carro tá pegando fogo Ai Mas não Não Ganhamos aqui Meu carro tá pegando fogo Double kill Aqui Quase aconteceu Botou a conta de rodadas É o 3? Mano Nem sei Acho que é Porque eu tava ali todo no menino zil Tinha o Naro Menino zil Menino zil Nenari 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 Você vê alguém? Nada 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 Tão mortos Ai cacete Morto mano Morto Morto Mortinho Muito difícil Cara Muito difícil Nossa Me mataram no ar Difícil aí cara Me mataram capotado Até eu? Não Tá tu e mais dois Bora 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 Tatu é um bicho que vim na terra Morri Ai ai moço Será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai ganhar ou vai perder? Da terra ou fora da terra? Acho que a gente vai perder Tatu caminha dentro da terra ou fora da terra? Tatu caminha Tem negocinho aí Não entendeu não Diogo Tatu velho O bicho que anda no barro É a coisa aí que envolva o órgão masculino Meu Deus Eu sei Eu sei Pô 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 Gamer Foi direto Pô Gamer Tem que fazer corrida Gamer Pô S Não dá não Pô Galera Tem um soldier aí mano Pô Roubei todo mundo Tá falando Moleque Ai 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 Olha o soldier ali Morto não fala aqui É morto não fala Meu Deus do céu Só a sombra Caraca Do ratinho né Do ratinho Nossa o soldier tá lagado Muito Pouco não Nossa eu acho que é mais fácil Mataram ele Ih Vamos pro terceiro rodado Caraca Pô essa rodada hein Essa rodada foi um lixo Galera vambora aqui Deixa eu rodar aqui Ah vambora Ai é só vambora Ai é Tá bom Bagulho é japonesona velha mano Boa boa Vambora Ô mano Quer vender no Mercado Livre velho Eu quero Se vender RPG no Mercado Livre eu compro Peguei só dois Caraca Não peguei nada Ah não Vem um carro aqui e me mata logo Só de raiva Mal seja agora Eita pega Nossa Rosana Foi de base aqui Só que não Eu acertei a Rosana no ar Ai 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 Cai em cima Cai em cima Beleza Tem um helicóptero aqui velho Tem um helicóptero aqui velho Vamos ver essa merda Não é do helicóptero velho Helicóptero Ô cara pé ali ó Sim ó Mete bala nele lá Nossa Matei o cara Nem vi Só veio aqui ó Só veio o RP pô Mais um Nossa Tô mitando demais Ó o cara pé lá Acerta lá O cara pé Fugiu mano Mais um Quase Ai Caiu aqui embaixo ó Batida Capotado É meu Mais um aqui Cachorro Caraca Tô igual o Diogo na West Lá matando todo mundo Ah então você acha legal Eu ia falar o Asiá Mas é o Soldier Ai caramba Capotou ali? Capotou não Como é que tava todo tanso aqui Ela ia me olhar e ver um ganso Mais um no asso Nossa Augusto Nossa Faz a intro Acho que já foi 5 hein Caramba Tá fácil assim Seu seu ganso Mais um ó É meu Tá indo pro lado e pro outro ali Delícia Boa Os caras tá indo pro lado e pro outro ali já Então mesmo Meu Deus Acabou a bateria do meu controle Nem ferrando Porra Atira lá dentro Pô fica no LOL aí Não O controle O Play quer jogar LOL com o controle Porra Burrão Pô Gasta a bateria que tem tudo no LOL No controle Tô jogando o GTA no controle aqui Pô O Play aqui tá sentando na cabeça galera Olha lá Tá na cabeça Olha aqui o Uso O Play aqui do lado Eita o Play O Play para de quicar o Play É verdade O Play olha a live que você vai entender O Play tá sentando na cabeça Não se mexia não Ah tá Eu vi na live Eu ia colocar o meu personagem Debaixo do seu Como que é o nome dos caras que tá vivo O Vinicius e o Evander Tão fazendo things ali Mano o que vocês tão fazendo Coisinhas Finguinhas Little things Little things Mó lá do Got lá Mas chama Uhu Ei que acontece Eita Que Que isso Explodiu o carro dele O carro dele explodiu mano O carro de costas explodiu Hã? What? 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 Galera Vambora aqui Quarta rodada E aí time Só vamos lá Só dar pra elige aí E aí Vambora 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 Eu vou com o foguete do lado Véi Vambora 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 A gente tá gravando vídeo Mas o whatsapp não para Pois é O whatsapp tá aberto Piru Plim Plim Nossa Eu morri Corre não Ainda bem que me erra Levei Não levei Me erra Me erra Ai não levei mano Passei a milhão Em cima dos caras lá Véi Dando beijo Me erra Calma calma Mas acaba nessa hora Mas acaba nessa hora Ai Ah piranho Ah nem meu carro Pra pé dele Mano eu não consigo acertar A plataforma Também não Não sei qual o esquema É difícil Ô Rosana Descontou em Rosana Hum Tô com a posse Acho que mataram ela Me mataram Ô dá pra gente ganhar Puta que pariu Quase morri Agora eu morro Meu naru 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 Menino Caralho Como que o Eduardo tá viva Sim você viu O mó fugiu Sim Carro deita o pó da rabiola Para mim ele tá embaixo da terra É muito aberto Agora 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 Boa moleque Boa moleque Mas se você cair em cima Você morre Boa Nossa O Eduardo levou forte O cara Levou Levou o que tava no alto Morreu Não morreu nada Os cara tá ruim Ai Só tem mais quatro deles Ansiosa Matou E só o Eduardo Galera Vambora aqui Última rodada Essa aqui mano Pô a gente começou na vontade Pelo menos Foi É isso que eu tava falando lá Eu acho que é mais vontade de RPG A gente começou no time vencedor Por favor não vendam no Mercado Livre Deixa um pra mim Porra de novo Que pena Tem um aqui na minha frente Jogo Tem um aqui na minha frente Cadê? Pô Parabéns Aqui no nosso time Derrubou o helicóptero E me matou Meu parabéns Alguém atirou no helicóptero Realmente Finalmente Galera Seguinte Finalizando aqui Já Deu um corte direto Me mataram ali Deu um corte mesmo Pô mano Sacanagem do caramba Que fizeram comigo Derrubaram o helicóptero em mim Comandante Hamilton Caiu em cima do Zéu Curti não Então é o seguinte, deixa o likezão Se vocês cortaram, a gente se vê no próximo vídeo E é nóis galera Valeu, falou, vencemos aí Fui